Ele que fez questão em comemorar em grande estilo o seu aniversário, deputado federal Daniel Dagorobon, uma festa maravilhosa e hoje uma data especial do seu aniversário e desejar parabéns. Que alegria, um prazer imenso, né, poder estar aqui hoje, nesse dia tão especial como você disse pra mim, dia do meu aniversário, ao lado desse grande prefeito que tem feito um grande trabalho aqui na cidade de Acreúna e tem provado que as coisas quando se quer dá pra fazer. Todos os municípios passando por dificuldade e a Acreúna sendo transformada num canteiro de obras. Parabéns, prefeito, sou muito feliz de fazer parte dessa festa aqui junto com você, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, olha, tô muito feliz de poder estar aqui nesse dia. Daniel, que completa ano em grande estilo celebrado hoje. Eu, em nome da população de Acreúna, queria comentar e dar os parabéns pra ele por estar participando aqui da nossa exposição agropecuária e também dar os parabéns pelo aniversário, tá aqui na nossa exposição, passando o seu aniversário. Parabéns, ô Daniel, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo, pela sua pessoa singela, legal que você é. Você é uma pessoa e trabalhadora, isso que é o importante. Obrigado a toda a população de Acreúna, graça só. É no chão e Deus no coração. Qual que é a avaliação do senhor? O senhor entende bem de festa de rodeio, é do ramo da grande exposição de Acreúna. Há muito tempo que eu não vi uma festa tão maravilhosa, tão bonita e tão grande quanto essa, né? Ver uma arena de rodeio, como essa aqui de Acreúna, lotada, não é fácil. Eu que ando o Goiás inteiro, mas quando cheguei aqui fiquei impressionado com o tamanho da festa. Parabéns mesmo a todos os organizadores. E olha, eu estou chegando agora em Brasília, mas com muita vontade de trabalhar pra poder ajudar todos esses municípios goianos. E Acreúna é uma das cidades que nós estaremos ajudando muito aqui, se Deus quiser. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma